Eu pensei que não tinha mais nada, ó Amor, eu não quero sofrer, amor de amor Eu não quero mais sofrer, chega, assim não mereço viver Se o teu amor não pode imitar contigo, então eu não vou casar A fila vai ter que andar pra você Amor, eu não quero sofrer, amor de amor Eu não quero mais sofrer, chega, assim não mereço viver Se o teu amor não pode imitar contigo, então eu não vou casar Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal E olha, já vou adiantando que sim, tem coisa E a gente vai pular pra esse dumpster, é agora É já Ixi, tem até prato Nossa, tem coisa Ai, que medo de quebrar as coisas Vou ter que pular lá no ponto Tive que pular pra cá pra não quebrar, olha isso aqui Olha, o de cima só acho que tá quebrado Deixa eu tirar pra ver Aham Só tinha um quebrado E uma caixa E uma caixinha, gente Nossa, jogaram Despejaram uma caixa aí, ó Esse aqui também tá Tá bom esse aqui, ó Ai, que pena Olha isso Como é que tem como consertar? A gente tem como limpar, eu acho É shampoo Shampoo que derramou Vou tentar consertar Esse aqui tá aberto Esse aqui tá aberto Esse aqui tá aberto Vamos ver Vamos ver se tem mais coisa Nossa, tá pesado esse passo aqui, hein Nossa Nossa Tem coisa Ah, tá quebrado o vidro, ó Um quadro Tem mais Outro também que tá quebrado o vidro Aqui mais um Uau, esse não tá quebrado, olha Que lindo É uma frase, mas eu vou tirar esse aqui que tá molhado Esse aqui tá bem molhado Vou tirar fora Esse aqui dá pra deixar Vou colocar assim Olha lá Ver se tem mais coisa É que choveu, né, gente? Aí molhou o dumpster Vamos ver aqui Caixa vazia Olha Olha esse aqui Tá faltando esse ganchinho Que é pra colocar Pra pendurar as coisas, ó Ó, pra pendurar na porta Nossa, aqui tem mais Tem mais coisa Olha Olha Tem mais louça Aqui O fundo do dumpster tá todo sujo de terra Mas não tem importância A gente tira o que dá pra aproveitar Aqui tem mais nada Olha esse aqui Que negócio bacana esse daqui, ó Gente, tá perfeito Um guarda-chuva Sabão pra cachorro Olha esse aqui Tá furado? Não, não tá furado, não E, ó Aqui tem tempero Mas tá Tá aberto Tempero de alho Olha Tem mais louça Ah, não Esse aqui tá quebrado Acho que acabou Acabou, gente Negócio fedido Esse tempero de alho Nossa Bora Então vamos tirar essas coisas daqui Pessoal, chegamos em mais um dumpster Já coloquei aqui as minhas luvinhas E bora pra lá pra ver se tem alguma coisa Olha, já encontrei um negócio de aspirador aqui fora, ó Minha nossa senhora Gente do céu Olha isso daqui Não acredito Inacredita Tem coberta Tem manta Olha isso Nossa Tem muita coisa E eu vou pular agora Agora Olha isso aqui, ó Não precisa nem entrar dentro do dumpster Gente do céu Olha isso aqui Ah, mas cortaram Olha que judiação Mas dá pra arrumar Dá pra arrumar Agora eles estão cortando Que malvadeza Ah, mas cortaram só um pedacinho também, ó Olha só Olha só Gente, tem muito mais aqui Tem mais Deixa eu botar essa caixinha aqui Olha isso Coberta das grossas Das grossas Cortaram só um pedacinho Isso aqui dá pra costurar Vou encher essa caixa aí Olha a quantidade Vem coberta Vem coberta Vem coberta Vem coberta Vem coberta Olha essa aqui Que coisa mais linda Pesada Pesada Quando é pesada Porque é quentinha O que tem que Aqui não é nada Tá quebrado Esse aqui Tá quebrado Tem mais Tem mais coisa Tem que entrar Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra consertar Esse aqui Acho que tá Um caminhãozinho Nossa Que louca Olha esse aqui eles não cortaram Que legal É muita coisa É muita coisa Relógio Olha o relógio aqui Olha o relógio Olha o relógio Aqui tem pimenta Olha outro relógio Olha esse aqui Dois relógios Nossa Que pimenta forte Oh my god Estou falando até em inglês Nesse dumpster Olha esse aqui Olha esse aqui Não tem muita coisa Tem mais uma manta aqui Faz um acolchoadinho aqui E aqui Tá quebrado Olha esse aqui Olha esse aqui Novo Novinho da Silva Olha esse Olha esse aqui Olha que lindo esse aqui Deixa eu pegar essa caixinha Que susto Olha aqui Olha a caixinha do negócio Da Fisher Price Vou levar até a caixinha Chapéu Olha um chapéu Sacola Até a sacola Vou levar Olha isso Muita coisa Vou colocar ali E já venho ver Que parece que tem mais coisa Pessoal olha aqui Mais um relógio Mais um relógio Deixa eu tirar essa caixinha Pra lá Nossa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Outra caixa Cheia 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 de coisa Olha aqui Olha Minha Nossa Olha Essa Tá pesada Olha Essa Olha Chaquinha Tá aqui dentro Vou levar a caixa Por que vem aqui A chapinha tá aqui Essa caixa Eu mouếca Nossa senhora Tá pesada Olha aqui Tem mais um negócio aqui Não, esse não está Mas pode ser que esteja solto lá na caixa Tem mais um negócio aqui também Uma escovinha Olha, uma escovinha do Mickey Olha aqui Outro espelho Outro espelho não, outro quadro Esse aqui está bem quebrado Mas eu vou ver Que acho que dá para consertar Vou colocar ele aqui em cima Tem mais coisa Bem no fundo ainda tem coisa Ah não, que quebrado Pronto Acabou gente Bora para o próximo Mas é muita coisa Muita coisa Muita coisa Eu pensei que não tinha mais nada Olha os ouro aqui dentro Olha os ouro Tudo aqui dentro Olha o que eu acabei de achar aqui Uma xícara inteirinha Um jogo de lençol Um cabo Que eu estou achando Que é daquela máquina ali E eu não sei se não é uma máquina De lavar Tapete Eu vou ter que entrar aí Para pegar Deixa eu colocar isso aqui no chão Deixa eu descer aqui Bem devagarinho Olha isso aqui É mesmo É aquela máquina Que tem aqui O pozinho É tipo um aspirador Olha isso aqui Esse aqui faz parte também Espero que esteja em todas as partes Vou levar ele Com certeza Aqui está a outra parte Pessoal Aqui tem mais coisa Tem mesmo Olha o que Um termômetro Acho que é um termômetro Bom, não sei Mas Um jarro Um jarro Tipo filtro Olha aí Olha aí Não está cortado Um lençol Daquele cobertor Elétrico Vou colocar esse termômetro No bolso Não acredito Um liquidificador Olha isso aqui Está aqui Da Black & Decker Um liquidificador Uau É muita coisa Olha aqui Outro Outra manta O que será que é isso aqui? Eu não sei Mas vamos levar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Isso aqui está inteiro Não tem nada quebrado Nada, nada, nada Pessoal Acabamos de chegar Em mais um dumpster E olha Estou de queijo caído Porque tem coisa Olha aí Tem muita coisa Olha aqui Olha aqui Gente Aqui no fundo Pronto Olha aqui Uma cúpula de abajur Bonitinha Essa que dá para limpar Eu acho Olha uma guirlanda Que bonita Vou guardar para o Natal Olha Um quadro 3D Só tem muito vidro Aqui Outra cúpula Outra coisa de abajur Ai Que coisa mais fofa Olha isso Um cachorrinho Vou colocar devagarinho Para ele não quebrar Nossa Não tem coisa Não tem coisa Não tem relógio Não Está cheio desse negócio E eu pensando Que estava cheio De coisa boa Boa perfume Vamos ver se está O fone aqui Não custa tentar Olha Está aqui Está aqui Gente Acabou Bora para o próximo E já estamos aqui em casa Para mostrar para vocês Mais um super mega achado Gente Olha A sorte está voltando E eu vou mostrar para vocês Vocês já viram Em mais ou menos O que a gente encontrou Só que lá na euforia Não dá para ver direito Mas eu vou mostrar para vocês E tem muita Muita coisa Começando Por esse Essa cadeirinha aqui Para colocar O bebê Da Fisher Price Que é para colocar ele Quando vai dar comidinha Para colocar Assistindo televisão Enfim O que eles fizeram? Mancharam aqui De caneta Mas eu acho que isso daqui Dá para lavar E acho que sai de boa Sai de boa Então Isso É um super achado E olha Esse vestido Maravilhoso Gente Eu testei ele aqui Testei não Chequei na verdade O zíper E está Funcionando Olha o zíper Maravilhoso Maravilhoso De tudo Ele é de fita Aqui Olha que bonito Esse vestido Será que serve em mim? Eu acho que não Mas É tamanho 6 Não serve não 34 dólares Depois baixou Várias vezes De preço E não vendeu Está vendo? Tem várias remarcações Aqui E acabou Não vendendo O vestido Infelizmente E foi Para o lixo Ou felizmente Para nós E aqui Olha Essa maravilha Gente Um tapete Novinho Novinho A etiqueta dele Está ali Tapete rosa Novinho E ele não foi cortado Sorte Que não foi cortado Tem aqui Vou mostrar Essas mantas Porque eu estou Realmente Assim Chocada De ter achado Tanta manta E também Pelo fato E pela maldade De eles terem cortado Essas mantas Novinhas Sabendo que Sempre tem alguém Que vai lá E recolhe Mas deve ser Ordem de cima Ordem do O pessoal Dos chefes Mesmo Eles cortaram Gente Só que isso aqui Com uma linha Da mesma cor Esse material É super fácil De costurar E vai ficar Imperceptível Tenho certeza Disso E foi só Também Um pouquinho Que eles estragaram Está vendo Só uma passou Batida Essa daqui Passou batido Essa daqui Eles não cortaram Está vendo Nenhum lado Essa daqui Foi cortada Pelo menos Eu acho Eu acho que não Essa daqui Passou ilesa Da navalha Olha essa vermelha Com fio vermelho Gente Está Consertadinha Aí tem essa verdinha Essa outra Olha a grossura Desse daqui Isso aqui Já é um acolchoado Gente Olha a grossura Disso daqui Ninguém passa frio Com isso E aí Isso aqui Isso aqui Foi só Desse lado Estão vendo Bem aqui Bem de pertinho Para vocês Verem Isso aqui Com um pontinho Bem apertadinho Não dá Não dá nem Tem uma Uma marca King 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 Que foi parar No lixo O lençol De cima E o lençol De baixo Alguém comprou E devolveu Novinho Não foi Acho que nem usado Gente Está Novo 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 Aí como sempre Para não perder O costume Meias Essas meias Aqui são maravilhosas Para usar com tênis Mais meia Quentinha Mais um kit De meia Da Rebook Novinho R$6,99 O kit Foi remarcado Várias vezes Está vendo Também Várias vezes As remarcações Esse daqui Gente Tem que consertar O cabo E ele está Por aqui A tomada Está vendo Para consertar Esse daqui É um negócio Para esquentar O pé Também elétrico Você coloca O pé aqui E o pé Fica quentinho Esse daqui Eu não tenho paciência E esse daqui Um vasinho De suculenta Muito bonitinho Está quebrado Mas a gente Tira essa parte Aqui E encontra Outro vaso Para ele Esse negócio Gente É muito legal Não sei se ele está funcionando Vamos testar depois Que é um aquecedor Portátil De mesa Está vendo Para colocar assim Quando está trabalhando Fazendo lição Coloca perto do pé Embaixo É um aquecedor É um aquecedor Legal E o que mais Que temos aqui Vários Vários Relógios A pulseira Soltou O pininho Escapou Está vendo Mas isso aqui Dá para consertar E aqueles relógios Digitais Está vendo Aqui em cima Tem até a película Protetora Deixa eu tirar Para mostrar para vocês Sai minha filha Meu dedo está duro Gente O que é isso Tem a película Então esse daqui Está funcionando Esse outro também A pulseira está aqui Só que escapou o pininho Então Dois Três relógios E esse outro aqui também Como faz para funcionar Esse Esse eu não sei Onde que aperta Mas ele também É relógio digital Olha Tem um negócio Para carregar Aqui Deve estar Sem carga Você coloca aqui Para o bichinho Carregar Encostado aqui Está vendo Vou carregar Ele depois Também Para ver se ele está Funcionando O que mais Que tem aí Tem até um selinho Eu acho Que ele tira foto Esse relógio Ele marca Os passos Aparece notificação Localização Movimentos Do sono Música Dá para usar Localização Tira foto Marca os batimentos Cardíacos Gente Isso aqui é quase Um Apple Watch E também tem aqui Um foninho de ouvido E olha Está aqui gente Olha que bonito Bem bonitão Custava 20 dólares Ele tinha outro preço Aí foi remarcado Não dá para ver Quanto ele custava Antes Mais um relógio Esse aqui é um relógio infantil Também Tem entrada USB Para esse bichinho Da goiaba Olha esse aqui Tem que carregar Vai ver que é por isso Que ele não está ligando Porque ele está sem bateria E é tipo Joguinho também Alarme E para jogar Do Sonic Adoro Sonic Adoro Aqui tem aquelas Borrachinhas Para Repor Do fone de ouvido Esse cachorrinho Coisa mais fofa Do mundo Que eu vou limpar ele Que ele está sujo Para colocar ali Na minha estante Tem esse suporte Para celular Do Star Wars Está até com o negócio Aqui da etiqueta Gente Que bonitinho Para colocar o celular Gostei Aí Uma escovinha De pentear cabelo De neném Do Mickey Um case Para a caixinha Do fone de ouvido Muito brilhosa E chique Uma capinha de celular Um brinco Só tem um Mas dá para tirar Esse aqui E fazer um colar De abelha Achei legal Outro par de brinco Lanterna Sem pilha Uma mini vela De árvore de natal Esponjinha Uma cuequinha Bonitinha Um pop Para brincar E esse daqui O fone de ouvido Que está aqui Que está aqui dentro Que eu já tinha aberto Para vocês Lá no dumpster Então está aqui Só falta o carregador E esse negócio aqui Que seria Dois suportes Para colocar tempero Não tem? Não tem problema A gente coloca um papel Toalha aqui Para colocar Tipo azeite Essas coisas Legal Legal né Gostei disso aqui É útil E pasmem Pasmem Eu achei que estava Quebrado Mas aqui dentro Tem um perfume Da Calvin Klein Gente Olha isso aqui Está aqui dentro O perfume Eu pensei que estava Quebrado Olha isso Um Eternet Novinho Novinho Vou até passar um cheirinho Aqui para me cheirar Ver se é gostoso Nossa Muito bom Muito bom Esse perfume E aí como rasgaram a embalagem O perfume Foi parar no lixo Gente Esse perfume É caro Caríssimo Lógico E lá nessa loja Eles vendem mais barato Estava R$29 Mas mesmo assim R$29 Eu acho caro Aí tem Esse liquidificador Aqui está O cabo deles Que eles cortaram Um pedacinho E o cabo está Todo enrolado aqui Está vendo Então vai dar Para consertar E o liquidificador Está completo Inclusive Com a tampa Esse pote De vidro Está completo Também Não está quebrado Um perfume Da Ariana Grande Só falta O negocinho aqui Mas esse aqui A gente tira De algum Que acabou Uma guirlanda Gente Maravilhosa Essa guirlanda Olha Achei linda Ela Feita de Pedacinho De madeira Achei muito bonita E aí Vamos Para a próxima mesa Vocês acham que acabou Tem mais uma mesa Aqui cheia Cheia de coisas Para mostrar Para vocês Ah Esse aqui Eu já mostrei Essa aqui É uma sacolinha térmica Que a gente encontrou Também Para levar lanche Sabe Para o trabalho Para a escola Enfim Vou mostrar Aqui Já para vocês De cara Essas cúpulas De abajur Eu não sei Se essa tinta De caneta Vai limpar Se não limpar A gente reveste Com alguma outra coisa E olha Essa daqui Olha por dentro Como ela é Toda dourada Linda Né Aí também Tem Esse negócio Aqui Para colocar Na cozinha Que são Ou na parede Ele tanto pode colocar Na parede Que tem um lugar Para botar o preguinho Não é barato não 17 dólares Tudo que é de decoração É um pouco caro São algumas frases Em inglês Achei bonito Isso aqui Talvez eu use Ou talvez Eu leve para a feira Não sei ainda Aí tem outro quadro Aqui Que é do Capitão América Né O vidro quebrou Mas como ele é Um quadro 3D Tá vendo Eu acho Que talvez Dê para colocar Ou uma resina Ou pintar ele Ou deixar assim mesmo Tá bonito né Achei lindo demais Esse quadro Para quem é fã Dos heróis da Marvel É um Uma ótima Um ótimo quadro Um sapato Que está Até com o alarme Da loja Só que ele está Meio descascadinho Tá vendo Porque acho que Derramou creme Alguma coisa Derramou creme Em cima dele Mas eu acho Que dá para usar ainda Aí tem aqui Louça Esse pratinho Para servir Arroz Salada Uma xícara E vários pratos Esse daqui Tinha Quatro Mas um quebrou Até o pedacinho Ali do quebrado E os outros Demais Estão Perfeitos 10 dólares Esse kit Com quatro pratos Aí Esse outro Aqui também Eram quatro Do grande E quatro do pequeno Estava quebrado Um de cada E aí Olha a quantidade De pratos Que a gente tem Aqui Já tem Vários 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 Esse daqui Também Gente Estava quebrado Um Inclusive está Até aqui Broken Que quer dizer Quebrado Quebrado E eu tirei O que estava Quebrado Já Já separei E aqui tem Três inteirinhos Para fazer aqueles Café chique Sabe Aqui Um porta Retrato Com vidro Quebrado Mas eu achei Ele bonito Que ele parece Uma bandeja Né Eu acho Que até Depois Eu vou Fazer Uma bandejinha 8,99 Ou Porta Retrato O que Que pode Fazer Colocar Uma foto Aqui E de repente Jogar Uma Eu sou A louca Da resina Agora Gente Tudo que Eu vejo Eu quero Tacar Resina Resina Porque eu adorei Mexer Com resina Então Por enquanto Eu estou Nessa fase Que eu quero Colocar resina Em tudo Em tudo Tudo que eu quero Consertar Aqui em casa Acho que dá Para colocar resina Ai gente Pena que O material A resina É muito cara Gente Eu fui ver Um galão É quase 80 dólares É muito caro Muito caro Aquele pequenininho Que eu comprei Já saiu caro Para caramba Mas enfim É o preço Que se paga Para consertar As coisas E eu amo E adoro E para mim Então não tem preço Vamos lá Que a Adeline Fala demais Esse daqui É para pendurar Casaco Enfim Para colocar Atrás da porta Faltou um ganchinho Desse aqui Mas esse aqui É super fácil De encontrar A gente encontra Em qualquer lugar Esse ganchinho Ou tira Tira e parafusa Direto na parede Se quiser Então é bem útil Isso daqui também Três quadros Na verdade Como vocês viram lá Esse daqui Tem um vidro Tem uma frase Aqui da Coco Chanel Que é aquela Estilista famosa Não sei o que está dizendo Mas enfim Depois eu vou dar para a Agatha Porque ela gosta Desse tipo de quadro E esses outros aqui Que está Com o vidro quebrado Você é exatamente Quem você precisa ser Essa frase está bonita Você é exatamente A pessoa que você precisa ser E aqui outra frase Bem bonita também Depois a gente vai ver O que faz com esses quadros Esse negócio aqui Que eu acho Que é para colocar vela Tinha vidro Mas eu já tirei o vidro Eu rosquei aqui Tirei o vidro E está bonito Dá para ou colocar Um prato bonito Uma bandeja Ou simplesmente Um porta vela De madeira De madeira De verdade Belíssimo Está escrito Belíssimo Aqui um cabo Um cabo não Um varão Para cortina De banheiro Um shampoo Para cachorro Para tirar o odor Cheirinho de cachorro Um brinquedo Um guarda-chuva Será que está funcionando Vamos ver Não sei não Acho que Nossa Aqui que o negócio Está escoou ali O negocinho De empurrar ali Não está indo Mas eu acho que ele está bom Só precisa Consertar Temos aqui Várias roupas Que eu já vou mostrar Para vocês Espera aí Antes vou mostrar Esse daqui Que é para colocar O celular no carro Você coloca o celular No carro Esse também Que é um suporte Para celular Carregador Para iPhone iPad Enfim E Ele é rosinha Coloridinho De R$7,99 Estava por R$4 E foi para o lixo Esse daqui São saquinhos Provavelmente Tinha vários Esses saquinhos É para a gente levar Na bolsa Enfim Quando vai sair Passear com os cachorros Para juntar O que a gente Não quer Pisar em cima Quem gosta De pisar em cima De cocô de cachorro Ninguém Né Esse pote aqui Que é para ser Métrico Mas quebrou aqui Não sei se Dá para consertar Porque ele perdeu Totalmente A função dele Né Porque não é Para entrar E como ele está Quebrado Ele perdeu A função E essas Duas Coisas Para decoração Que é a palavra Bless Que é Abençoado Que dá para consertar Esses daqui Dá para consertar Esse rosinha Esse daqui Eu achei Muito bonito Só colar Bem coladinho Esse daqui Ninguém nem percebe Temos aqui também Fone de ouvido Para gamers Os gamers Que gostam Aqui Está completinho Gente Completinho Esse aspirador Aqui Que é Na verdade Para lavar tapete Eu não entendi O porquê Que foi para o lixo Mas se cortaram O cabo Significa que ele funciona Né Então a gente vai Consertar o cabo Graças a Deus Não cortaram muito Gente Porque alguém O que eu deduzo Alguém comprou Usou E devolveu E eu vou testar Para ver se lava Mesmo o tapete Direitinho Eu vou deixar O cabo aqui Pendurado E agora eu vou mostrar Para vocês As roupas Que a gente encontrou Isso daqui Pelo que eu estava vendo É um macacão Pegando pelo contrário Né Ué Agora sim Está pelo contrário Ele é muito grandão Ah é Assim É um macacãozão Enorme De oncinha O defeito dele É que soltou Aqui A alça O único problema Que tem Nesse aqui É porque A alcinha dele Arrebentou Tem essa camiseta Aqui também Só que eles cortaram Aqui a camiseta Isso aqui Dá para customizar A meninada Que rasga As camisetas Que está na moda Agora Dá para customizar Essa calça Também Olha que bonita Essa calça Ainda está aqui O negócio da loja Que tem que tirar Depois E a calça Está novinha Tem um zíper Aqui Bonitinho Está nova Essa eles não cortaram Vamos ver a parte de trás Para vocês verem Tudo aqui A etiqueta Nunca nem foi usada Uma cuequinha Ou uma cuecona Na verdade Uma cueca Uma camiseta Ó Essa está bonita Da Rebent Ó É original Está até com o selinho Aqui Está vendo E essa não cortou Não Não Nem na frente Nem atrás Está bonita Essa Aí tem esse aqui Que é tipo um jaleco Tipo um Tipo um Casaco Jeans Só que ele não tem botão É para usar Por cima Da Da Roupa Tipo um jalequinho Todo colorido Tie-dye Eu achei bonito Até E aí Por último Essa calça Bem bonitona Só que ela é Um tamanho Bem grande É um tamanho 14 De Aqui ó O botão dela E eu vi O botão está lá Dentro da Da caixa Que eu separei Tem que pegar O botão lá Está nova Gente A calça Só colocar o botão Né Isso aqui serve Para alguém Olha que bonita Que ela é aqui atrás Linda demais Linda demais E olha aqui Por último Mas não menos importante Um lenço Camuflado Né Da Nike Para fazer Tipo uma bandana Olha Que legal Tipo uma bandaninha Para usar no pescoço Bem gostoso Esse lencinho E isso foi tudo Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foram coisas muito legais E muito úteis Que vão servir Para as pessoas Né E coisa que a gente salvou De ir fora do dumpster Muito obrigada A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Um beijo No coração De vocês E até a próxima aventura Se Deus quiser Tchau 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 Tchau